Olá carinhos, como estão? Bem-vindos a mais uma classe de língua espanhola do projeto pré-ENEM promovido pela SEDUC em parceria com a TVA Rio Grande do Sul. Esse projeto visa prepará-lo para o ENEM deste ano. Nosso componente curricular, língua espanhola. Eu sou a maestra Elisá, Elisá da Fontoura Toledo. Sou uma mulher negra, alta. Meu cabelo naturalmente é crespo, contudo hoje ele está liso e está amarrado no alto da cabeça. Estou utilizando a camiseta do projeto na cor magenta e sobre ela um casaco preto e também estou utilizando calça jeans. Aqui, como vocês podem observar, eu tenho meus contatos, o meu Instagram, tenho também o meu e-mail, que você pode entrar em contato se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, de uma forma que eu possa auxiliar você também. No Instagram, estarei postando algumas dicas relacionadas, não só a língua espanhola, nosso componente, mas também os outros componentes curriculares que eu trabalho na rede estadual, que é literatura, português e artes. Certo? Seguimos, então. Hoje, nós estaremos trabalhando sobre quatro gêneros textuais que estão presentes na prova do Enem. Esses gêneros sempre aparecem na prova do Enem. Nem sempre na prova da língua espanhola, mas também nos outros componentes. Hoje estaremos falando sobre eles, referente à língua espanhola. Antes disso, nós estaremos falando sobre gêneros textuais e tipos textuais para que vocês possam compreender a diferença entre o gênero e entre o tipo, para, sim, compreender também as diferenças que vão existir dentro da charge, da tira, quadrinho e cartoon, os gêneros que estaremos trabalhando hoje. Certo? Começaremos falando, então, sobre gêneros textuais. Gêneros textuais vão trazer características comuns presentes em textos que cumprem a mesma finalidade. Gente, os gêneros textuais são inúmeros. Nós podemos citar aqui alguns contos, crônicas, cartas, e-mails, tiras, receitas, culinárias, bulas. Todos eles possuem um objetivo comum segundo as suas características. Uma bula possui as suas características e tem um objetivo de instruir. Se nós vamos falar do conto, vai possuir as suas características e tem o objetivo de narrar alguma coisa. Se vamos falar das cartas, dos e-mails, também possui as suas características em comum e eles possuem o seu objetivo em comum também. Certo? Antes dos anos 2000, nós teríamos muito... Era muito utilizada a carta. A carta, a carta pessoal, para falar com os amigos, que estavam longe, talvez, com familiares. Hoje, não se utiliza quase esse gênero, a carta pessoal. Se utiliza o e-mail, se utiliza a mensagem do WhatsApp, se utiliza o Twitter, dentro do Twitter. Então, nós vamos trabalhando esses gêneros que são textos que possuem características próprias, tem um objetivo comunicativo ali dentro e cada gênero textual possui o seu objetivo, a sua finalidade. E o interessante é que surgem, vão surgindo, gente, vão surgindo novos gêneros na medida que o tempo vai passando. Na minha adolescência, não existia a mensagem do WhatsApp, não existia o e-mail. Hoje, existem. Porque o tempo foi passando e foi necessário surgir esse gênero. Já os tipos textuais, que são as estruturas linguísticas fundamentais que vão estar presentes dentro de qualquer texto, vão se classificar conforme a sua finalidade e objetivo. Então, pode ser dissertativo, narrativo, descritivo ou injutivo. Por exemplo, o tipo textual, dissertativo, ele pode ser argumentativo ou expositivo. O dissertativo leva você a falar, você vai dissertar sobre algo, vai falar, vai escrever sobre algo. De forma argumentativa, tentando convencer o outro, na argumentação você traz a tua opinião, ou de forma expositiva. Vai explanar sobre um determinado assunto, numa pesquisa, num artigo, num artigo que seja um artigo de opinião, você vai utilizar ali o dissertativo argumentativo. Agora, se você está apresentando uma pesquisa que você fez, um artigo acadêmico, ali você não vai estar argumentando, você vai estar expondo a tua pesquisa, vai estar utilizando o dissertativo, o expositivo. O narrativo é o primeiro contato que toda criança tem, que todos nós temos. A história, que narra uma história. Por exemplo, quando nós somos crianças, nossos pais, a grande maioria, contam a história para os seus filhos, avós contam histórias. tem ali um espaço, tem um roteiro, tem um tempo, tem um fato acontecendo. Está narrando algo. Esse aí é o tipo textual narrativo. Nós encontramos nas fábulas, nos contos, nos romances, novelas. Certo? O descritivo descreve. O que a gente pode falar sobre o descritivo? Ele traz detalhes. Você pode descrever uma cena, você pode descrever uma pessoa, um espaço. Pode descrever uma lista, por exemplo, uma lista de mercado. Você vai utilizar o descritivo. Você vai descrever o que você precisa trazer. Então, é um gênero textual que utiliza o tipo textual, a tipologia textual descritiva. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. e o injuntivo, o injuntivo, que é aquele que manda, que é uma ordem. Utiliza o imperativo. Está presente aí na bula, como eu comentei antes, instruindo. Vai estar presente nos textos publicitários, nas propagandas. Vai estar presente também em um anúncio de venda-se, que muitas vezes fala, compre esse terreno, compre esta casa. Nós vamos estar utilizando aí o tipo textual injuntivo dentro de um gênero textual chamado ali, talvez classificados. Antes, eu utilizava muito dentro dos jornais, aquela página de classificados. Ainda existe hoje, onde você coloca ali o que você tem para vender, os anúncios. Agora, encontramos dentro da internet muito disso também, utilizando o injuntivo. Certo? Então, gente, como é que nós podemos gravar isso? Os tipos textuais, eles são permanentes. Nós temos o dissertativo, argumentativo, expositivo, temos o narrativo, descritivo, o injuntivo. Eles são permanentes. Os gêneros textuais, eles vão surgindo, na medida que o tempo vai transcorrendo. Alguns vão entrar em desuso, vão surgindo outros novos. E eles vão utilizar a tipologia textual dentro. Por exemplo, um conto, um narrativo. Mas, numa receita, numa receita eu posso utilizar tanto o injuntivo como o descritivo. Numa receita eu coloco ali todos os elementos, os ingredientes que são necessários. Aí eu estou utilizando o descritivo. E no momento que eu vou colocar o passo a passo, ou instruir você ali, eu vou utilizar o injuntivo, porque eu vou colocar, eu vou falar assim, coloque duas colheres. Mexa tanto tempo. Leve ao forno. Injuntivo. Certo? Então, sabendo agora as diferenças entre gêneros textuais e tipos textuais, nós vamos falar sobre charge, cartoon e tirinha, ou quadrinho. Presenças confirmadas em sua prova no Enem. Gente, não teve, até agora, nenhuma edição do Enem onde não apareceu um desses gêneros textuais. Pode ser que não tenha aparecido em todas as aplicações de língua espanhola, mas com certeza apareceu em outros componentes. Ano que não apareceu, por exemplo, a charge. A charge ficou aí três anos sem aparecer na língua espanhola. mas ela aparecia no inglês, ela aparecia na língua portuguesa. Então, são gêneros textuais que sempre estão presentes, porque tem uma grande aceitação dos jovens, tem uma grande aceitação do público jovem esse tipo de gênero textual. Todos esses gêneros apresentam algumas características que são comuns. Por quê? Elas exploram a combinação entre linguagem verbal e linguagem não verbal. Vamos abrir um parênteses aqui só para lembrar o que é a linguagem verbal e o que é a linguagem não verbal. Quando falamos do termo verbal, normalmente vem a parte do verbo, da palavra, então a linguagem verbal ela precisa, ela utiliza a palavra, ela utiliza o vocábulo, o vocábulo para passar, transmitir uma mensagem do interlocutor, do locutor para o interlocutor. Então, utiliza essa, são necessárias frases, palavras, essas estruturas, utilizaremos estruturas gramaticais, para passarmos a nossa mensagem através da fala, através da escrita, utilizando palavras. Já a linguagem não verbal, ela não precisa de palavras, não precisa de vocábulos, mas vai explorar outros aspectos, vai explorar a imagem, vai explorar o gesto, talvez o som, as cores. então nós teremos a linguagem não verbal. No Enem, dentro de uma charge, não vamos explorar o som, mas poderá ser explorado, com certeza, as cores, poderá ser explorado a imagem, certo? e outra característica comum que existe dentro dos gêneros textuais que estamos falando, é o humor, quebra da expectativa, tá? Então, tanto a charge, o cartoon, a tirinha, o quadrinho, vai utilizar essa, essa ferramenta, a quebra, a quebra da expectativa, o humor, para transmitir a sua mensagem, até porque, gente, utiliza muito, a ironia, utiliza muito a sátira dentro dessa, desses gêneros. Primeiro, então, falaremos agora da charge, vamos comentar algumas características que diferenciam a charge dos demais, depois falaremos do cartoon, algumas características que diferenciam também dos demais, e aí vamos analisando, vamos olhando alguns exemplos que a prof trouxe aqui para vocês. a charge, críticas a acontecimentos recentes envolvendo figuras públicas. Normalmente, gente, normalmente, a charge, ela vai envolver figuras públicas que podem ser políticas, podem ser figuras públicas cantores, esportistas, jogadores de futebol, e aí nós temos acontecimentos ou acontecimentos recentes, certo? Então, a charge, ela precisa ser atual, a charge, ela acontece dentro de um determinado contexto, ela é datada, ela é datada, porque, fora desse contexto, se o leitor não vivenciou, não sabe, não conhece, a charge não vai ter sentido. então, é necessário que eu, estudante do Enem, além de estar ligado a conhecer os gêneros textuais, também esteja ligado nas atualidades, nos acontecimentos políticos, esportivos, tudo o que esteja acontecendo na sociedade, porque ela pode, esse tema pode ser presente, pode ser o tema dentro de uma charge. Então, linguagem verbal, não verbal, humor, leitura crítica do cotidiano, a charge, ela sempre vai trazer uma criticidade, efêmero, porque, se está dentro de um contexto, dentro de um tempo, automaticamente, se não está, se o leitor não está conhecendo esse acontecimento, não está conhecendo esse contexto, vai perder a validade daqui a um tempo, vai perder o sentido. situações particulares, personalidades públicas. Gente, crítica ao governo, crítica à personalidade pública, visão crítica sobre uma notícia que despertou a atenção do público, isso é a receita para uma charge. Nós temos aqui um exemplo que eu trouxe. por o que respeito ao tempo livre de nossos jovens, temos conseguido um clima tropical, já não há estaciones. Aí nós temos, então, uma charge, onde nós temos quatro quadrinhos, em cada um escrito uma estação, primavera, verano, otonio, invierno, e um menino na frente do computador. O que essa charge está criticando? Ela está criticando o costume que os adolescentes têm agora de estar só na frente do computador, provavelmente. Ali ele está, parece estar com um celular na mão ou algo assim, o quarto está todo bagunçado, o descaso, com isso. Então, ele está criticando isso, falando assim, em outros tempos, a criança e o adolescente não ficavam presos no quarto. Em outros tempos, essa criança e o adolescente estariam na rua, interagindo com os colegas, com os amigos na rua, brincando de esconde-esconde, de pega-pega. Não, agora ele está aqui. Isso é temporal, é dentro de um contexto, porque é a juventude e a adolescência de hoje que está vivendo isso. a juventude do meu tempo, falando assim, não vivenciou esse momento. Então, a charge está comentando um pouco sobre isso. O cartoon, gente, sátiras das questões sociais de forma atemporal e universal. Também, linguagem verbal e não verbal, humor, a leitura crítica da realidade, ela é atemporal, porque pode tratar de um tema que foi atual ontem, é atual hoje, será atual amanhã. O contexto é a própria sociedade de uma forma geral, não precisa estar definido dentro de uma única comunidade, uma única região, um país, na realidade, pode ser um assunto que vai tratar, vai estar presente em todos os países, por exemplo, o desmatamento, desemprego, fome, esses são temas que são presentes na sociedade e que também não é um tema exclusivo em determinado lugar. Situações e questões coletivas, crítica à sociedade e questionamento sobre o cotidiano. Gênero jornalístico ou pode aparecer apenas a imagem e não esqueçamos sátira, satirizando, utilizando a sátira como forma de trazer o humor, muitas vezes trazer a ironia e a crítica. Tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, onde fiz questão de trazer um que não tivesse a linguagem verbal, apenas a linguagem não verbal, e você pode observar que é um tema que não é algo exclusivo do nosso país ou da nossa região, mas é um tema que está presente no mundo todo, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com os dejetos, as coisas que são lançadas dentro dos rios. Então, esse aqui é um tema, um tema amplo, é um tema temporal, é algo que se discute hoje, mas que também já se discutia no passado e com certeza com a forma que a humanidade está seguindo a sua vida, seguindo os seus costumes, nós ainda seguiremos discutindo por algum tempo. Tá bom? E as tirinhas e quadrinhos. Podem ou não apresentar um ponto de vista político, explora na sua grande maioria cores, movimento, forma, sombras e desenhos, principalmente, gente, o desenho é muito explorado. As cores eu coloquei aqui, em sua grande maioria. Por quê? Porque não são todas as tiras que vão explorar as cores. Os exemplos que eu trouxe para vocês hoje, por exemplo, eu trouxe a Mafalda e o Kino, o pai, o criador da Mafalda, não se utilizava muito das cores dentro das suas tirinhas e é extremamente crítica, extremamente política. Utiliza a linguagem verbal e não verbal, humor, assuntos polêmicos e importantes. Trouxe alguns aqui, drogas, dengue, desmatamento, relações, poluição e etc. Geralmente aborda assuntos sociais, e ela pode ser encontrada em jornais, em sites, apesar de não ser um gênero jornalístico diretamente. Então, aqui, isso, el Papa nuevo llamado a la paz. Il y el ocupado como siempre. Então, nós temos a Mafalda, se nós formos analisar primeiro a imagem, nós temos a Mafalda, dá para perceber que ela está escutando o rádio e aí, sim, ela percebe que tem ali uma reportagem, uma notícia dizendo que o Papa fez novamente um chamado à paz, ou seja, falou com a sociedade que a paz é necessária. E ela, então, fala assim, e lhe deu o culpado como sempre, ou no, há uma crítica, né, e dizendo assim, um le amado, a paz, le amado, na língua espanhola, também pode se referir a ligar para alguém, você lhe ama, ali por teléfono, então, esse le amado, Mafalda utiliza como se o Papa tivesse, então, ligado a alguém, né, a paz, só que não foi atendido, estava ocupado, crítica à sociedade, dizendo, a sociedade não está atendendo a esse chamado, a sociedade segue aí com as guerras, com as injustiças, a paz não é bem-vinda aí à sociedade, certo? Segundo a tirinha. Me parte lá não haver gente pobre, a mim também, habria que dar techo, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres, para que tanto bastaria com esconderlos? nós temos aqui as duas personagens percebendo a presença de uma pessoa que está em situação de rua, né, e Mafalda, então, deseja mudar isso aí, essa realidade através do quê? De trabalho, proteção, bem-estar. Já a sua companheira, não, ela diz, para que tanto? Bastaria a esconder, esconder essas pessoas, não deixar eles à vista na sociedade. Também tem uma crítica, a hipocrisia, a hipocrisia social que existe quando se fala aí da situação das pessoas que estão numa situação aí de marginalidade dentro da sociedade. O resto da sociedade fecha os olhos, essas pessoas acabam se tornando invisíveis, né, ao resto dessa sociedade, que é o que a amiga da Mafalda quer, né, que desapareçam da sociedade. Necessariamente não precisa resolver o problema, só não deixar aparecer. Certo? Então, para interpretar e compreender esses gêneros textuais, observe primeiro a linguagem não verbal, porque ela vai te trazer, né, alguns dados que vão facilitar a compreensão do verbal, não é? Mantenha-se em dia com suas leituras e suas atualidades. Isso, gente, para a interpretação de qualquer texto. Você precisa se manter em dia aí com as suas leituras. Muito bem. Mostrando para vocês que a charge é um elemento presente, né, vamos personificar, é uma persona presente em el Enem. Eu trouxe aqui algumas atividades, algumas questões que já passaram em outras aplicações do Enem para nós analisarmos um pouquinho. O que nós temos aqui, gente? Nós temos uma imagem onde percebemos dois homens, um está ao seu notebook, né, e o outro está passando, dá para perceber que ele está passando com algumas folhas nas mãos. O que está no seu notebook, ele fala assim, sabes que creio que tanta tecnologia, tanta era digital, tanto adelanto na carreira informática, nos levou na época de desumanização, de despersonalização. O outro responde, não conheço com vocês, e vocês, quem te perguntou? Estou falando com meu notebook? Então, olha só, ele está falando sobre desumanização, está falando de despersonalizar, né, e ao mesmo tempo ele não está falando com a pessoa que está ao lado dele, ele está falando com o notebook. Muito bem, vamos ver aqui o enunciado. A charge é um gênero textual que possui caráter humorístico e crítico. Ao abordar o tema do uso da tecnologia, essa charge critica ou critica a. Primeira alternativa, postura das pessoas que não respeitam a opinião dos outros, será que ela fala sobre as pessoas que não respeitam a opinião dos outros? Não, está abordando esse tema ali, né? Tendência de algumas pessoas a inferirem conversa alheia, no caso, essa charge também não traz esse tema, uma vez que, por estarem os dois no mesmo ambiente, o que acaba respondendo a pergunta, acaba respondendo a pergunta, não estava interferindo na conversa, mas sim estava respondendo ao companheiro que estava ali, ele não imaginou que o companheiro estava falando com o laptop. Forma como a tecnologia ampliou a comunicação e a interação entre as pessoas, não ampliou, né, gente? Hábito das pessoas que passam muitas horas conectadas, não fala sobre esse hábito. Indivíduo cujo comportamento destoa do seu discurso, aí está a nossa resposta. Por quê? Porque o indivíduo está falando sobre desumanização, colocando a culpa na tecnologia quando ele segue assim. Bem, gente, nós teríamos outras questões para ver. Devido ao nosso tempo, vamos deixar para a próxima aula, tá? Encontro vocês em nossa próxima aula, onde estaremos seguindo com temas, gêneros, textuais. Certo? Certo? Tchau. 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 Tchau.